Como melhorar a sua luta em 10 segundos Música Salam pessoal, tudo bem? Wesley Jimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate E hoje para a nossa videoaula do Dr. Marcos Salam Caveiras O Marcos é da cidade de Brasília Você da região, vá conhecer o método Caveira de perto O contato dele vai ficar aqui na descrição desse vídeo Hoje você vai aprender rapidamente como melhorar o seu poder de luta Como você vai aprender a lutar melhor em 10 segundos Primeira dica que eu te dou e única dica desse vídeo Ele vai bater, eu sempre me mexo junto com o ataque dele Nunca fique parado Ele bateu, eu saio e reviro Marcou aí? Foi 10 segundos essa dica? Vamos rever essa dica em 10 segundos? O inimigo que vai te bater, saiu, atacou Sempre se movimente quando ele estiver te atacando Não seja um alvo fixo, não seja um alvo estático Dica rápida, dica rápida para você aí Que não tem tempo para perder nessa semana E quer aprender a se defender Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos E vencer Caveira